Fala malandrade, beleza? Vamos aí jogar uma partida, já deixa o like aí Se faz de favor Que mapa que vai cair? Caiu esse mapa Vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair nessa partida aqui 5, 4, 3, 2, 1 Caraca, bicho, eu tô com ódio de trocar arma sem querer Olha isso Eu não sei como é que um jogo desse não botam A opção de você poder mudar a route do jogo Eu acho que é o único jogo que existe que não tem como mudar Pô, eu quero tirar esse botão daqui que me atrapalha Eu não consigo não Esse botão de mirar aqui, ó Eu acho ele muito alto Não gosto dele ali Só queria mudar Só isso que eu queria Mas os off-booms não facilitam Cada dia é uma atualização pior que a outra Eu acho que é difícil Nossa, não morreu não? Não, opa Opa Quase, hein? Ficou na birolinha Será que eu vou conseguir dar uma astanatada aqui? Foi duas, hein? Olha só, bicho Podia ter matado Matado não, né? Podia ter Dado uma assistência crítica Apertei essa porra desse botão que eu aperto Sem querer toda hora Nossa, senhor Nem vi Nem vi Nem vi Nem vi o cidadão Nem vi o cidadão Nem vi o cidadão Nem tinha visto ali o cidadão, galera Matamos 10 Nem parece que eu matei 10 Ai, meu Deus Doze kills Perdemos a partir daqui Mas deu pra Deu pra dar umas cabeçadas aí, cara Deu pra dar umas cabeçadas aí, bolada Ficamos em MVP da partida Mas ficou bolada pro lado deles Mas vamos lá Vamos pro Bajuba Mesmo mapa, cara? Mesmo mapa? Vamos de tanato novo, cara Vamos afiar essa mira aí Bugadaço Olha o bug Nossa senhora Esse cara é invisível Vamos começar essa putaria Desses caras invisíveis Filha da mãe Matou de iceberg, cara Toma, cara Mete com o curuco Mete com o curuco Mete Filha da puta Filha da puta Aqui atrás de mim Porra E eu me matei ainda Cadê os caras? Do outro lado, cara Passei aqui Tô todo fodido já Nossa, que aquelas partidas Que os caras ficam lá Atochados lá dentro, cara Matar aqui é bom Tô matando porra nenhuma Matei um Matei dois, né? Porque eu me matei E perdi uma aqui Caraca, esse cara Esse cara da icebergzinha Tá dando show dele, né? O cara tá dando show de iceberg Três barra três Três barra três É E vamos ficar em última Essa partida aqui Sensacional Muito boa É, galera Que pena Último absoluto, cara Muito bem Pior partida de 2020 Foi essa Show Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau